Dá tempo aqui, meu diretor? Boa tarde a todos do BG. Eu tô comemorando alguma coisa ali, que eu não sei o que que é. Meu nome é Erielson, sou de GV, do bairro Altinópolis, sempre ligado no BG. Erielson Vilela, tamo junto, Erielson, me abandona não, hein? Viva o Tinopão, passo para o Tinopão, sempre próxima. Boa tarde, Nico, tudo bem? Manda um abraço para o Tula, do Vila Osanã, GV. Ele não perde nenhum programa seu. Grande abraço, é a Lorena. Beijo pra você, Lorena, tamo junto. Viva a todos aí do Vila Osanã, GV. Sabe onde é Vila Osanã? Pertinho de Palmeiras ali, pertinho de Palmeiras. Dá tempo, vamo embora. Boa tarde, eu sou o Matheus e estou trabalhando, assistindo o programa. Expectativas estão a mil para o dia do Luau. Não vejo a hora, sou de Governador Vadares, bairro Tiradentes, Matheus Brás. Matheus Brás, forte abraço para você e todos os Tiradentes aí, tamo juntos. Próxima. Boa tarde, Nico, esse é... Boa tarde, Nico, é o Leonardo de Patinga, bairro Chácara, Madalena. Melhor programa de notícias do Brasil, nota mil. Manda um abraço para minha esposa, Rosilene, e meus dois filhos, Igor e Heitor. Estão todos abraçados aí no Chácara, Madalena. Oi, Nico, boa tarde, sou o Nelma de GV, do bairro São Raimundo. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Manda um abraço aí para mim. Sou fã do Balão Geral, estou de férias na casa da minha mãe. Sou de Sampa, estou assistindo você. Ó, de férias, ó, curtindo na casa da mamãe, né? Quem pode, pode. Próxima. Nico, será uma satisfação ter você no nosso Luau. Sempre acompanho o seu programa, sou sua fã, aguardamos por você. Você é o melhor apresentador, Nico. Sou do bairro Santa Paula, meu nome é Poliane. Poliane, um beijo para você. Que orgulho receber a turma aqui, né? A Universal, a turma do Luau. Próxima. Oi, Nico, boa tarde, tudo bem por aí? Meu nome é Sofia, estou ligadinho no BG, sou da cidade do Teoflotone, bairro Jacinta, Batista, Costa. Manda um abraço para os meus pais, Daiane e Ednilton. Abraçado.